Doi muito mais do que um prego afundando em minha pele Toda vez que olho sua foto está com ele Não aprendi a aceitar que você seja de outro Não de fingir Me cansei já não me importa o que achar de mim Não entendo se afinal quem está aqui Por que insisti em ficar aí? Não! E duvido que ele na verdade te ame como eu Não acredito que em outro lugar você é mais feliz Do que se eu foi aqui E o que esperava de mim Se até o sol dei pra você Em que ponto foi que te perdi? Juro que não vi Se farrei me arrependi De joelhos antes de ti Mas você sabe que eu não menti Quando disse Ninguém te amará como eu te amo Ninguém te amará Que Ninguém te amará como eu te amo Ninguém te amará Um dia a mais Que chegue no estar E me pergunto mil vezes Se foi erro meu Se foi algo que fiz Só quero sair e te procurar Não, não E você não sai da minha mente Quando te vejo tão diferente Ao lado de alguém mais Não posso mais esconder Não, não E duvido que ele na verdade te ame como eu Não acredito Não acredito que em outro lugar você é mais feliz Do que se eu foi aqui E o que esperava de mim Se até o céu dei pra você Em que ponto foi que te perdi? Juro que não vi Se falhei me arrependi De joelhos diante de ti Mas você sabe que eu não menti Quando disse Ninguém te amará como eu te amo Ninguém te amará Que Ninguém te amará como eu te amo Ninguém te amará Um dia a mais Que chegue no estar E me pergunto mil vezes Se foi erro meu Se foi algo que fiz Só quero sair e te procurar Não, não